da postura das mulheres, ok? Então vamos receber Ellen Cardoso, pode chegar Ellen! Bem-vinda Ellen! Pode ficar diante da Camila, atenção! Vamos ver como está! 98 batimentos, solta o som! Valendo! 100! 103! 105! Está subindo Camila, segura Camila! 110! 114! Está subindo hein! Para a Bianca, para a Bianca! Fechou com 116 da Camila, como é que está a Bianca? 142, Bianca, segura! 138! 135! A Bianca está baixando! 133! 133! 132! Valeu! Pode ir para a Giovanna, Ellen! Que está com... 99! 119, Giovanna, segura! 103! 110! 115! 118! E palmas para a Ellen! Muito obrigado Ellen, até a próxima! Valeu! Vamos agora receber o homem que fará o show! Tudo bem que vocês estão bem? Todas bem? Giovanna ficou meio assim tensa, né? Tal... Pode tudo ser... Estrutura pode ser fachada, hein Marco? Fica esperto! Estou com medo disso, é... Estou prestando atenção nisso! Vamos receber Gustavo Ritchie! A Camila, que já está com 105! Vamos lá Gustavo! Acaba com a Camila, meu irmão! Vambora! Solta o som! 97! 94! 94! 94! Imagina aí o marido... Imagina aí o marido da mulher casada na plateia vendo isso! Pode ir pra Bianca! 96! Valeu! Agora Bianca! Como é que tá Bianca? 136! 136, Bianca! Segura! 137! Tem que olhar, Bianca! Não tira o olho! 140! 142! 139! 141! 141! Agora pra Giovana! 138! A Giovana... A Giovana rir... Para ela ser ancho! É 119! 129! 119! Enrape! Enrape! 119! 188! arp'm! E uma salva de palmas para Gustavo Ritchie. Obrigado, meu irmão. Valeu. Show de bola. Que situação que as meninas ficam se eu filmar. Dá uma risada, dá uma agonia, não sabe se ri, se chora, se olha, se assovia, se chupa cana. É uma loucura, hein? Elas tão gostando, né? Elas gostaram? A casada deve ter dado uma segurada ali, mas ela gostou, né? Tem aquela coisa do marido tá aqui na plateia. E a solteira segurou pra não se entregar também ali. Exato, mas também tem que saber isso. Elas não querem mostrar que são casadas, nem que são solteiras, nem que são gays. Então, o Marco tá com aquele olhar assim, não mexe a cabeça. O Marco tá assim, ó. E você de casa, já tem seu palpite? Eu tenho o meu. Sexto e último teste.